Bom, como eu estava dizendo, é um prazer estar aqui. E o que eu vou apresentar para vocês aqui, que eu queria conversar com vocês, são algumas reflexões que eu tenho feito a partir de uma série de pesquisas sobre as periferias de São Paulo. Eu faz muitos anos que eu estudo as periferias, como várias pessoas aqui, e o que eu vejo é que tem havido várias ressignificações das periferias. Falar das periferias nos anos 70 não é a mesma coisa que falar das periferias hoje. Então, o que eu gostaria de fazer aqui hoje é um pouco tentar recuperar essa história de como as periferias têm sido ressignificadas várias vezes, sobretudo a partir dos anos 70. E o que essas ressignificações das periferias nos dizem sobre os processos que estão acontecendo hoje, tanto de produção do espaço na cidade, quanto de articulação política, que eu acho que é uma questão que está muito premente hoje em dia. A constituição das periferias, tanto do espaço urbano quanto do processo social, sempre teve associada à criação da periferia como um agente político também. A politização das periferias veio junto com a sua criação como espaço urbano. Eu acho que não dá para pensar as periferias sem as suas várias encarnações como sujeito político. Mas esse sujeito político tem mudado muito. O que eram os movimentos sociais, que eram os movimentos das periferias nos anos 80, é muito diferente do que, por exemplo, a produção cultural da periferia hoje em dia. Então, o que eu queria olhar aqui são para as transformações do espaço, para as transformações dos significados desse espaço que as pessoas dão para eles, e como essa ressignificação está associada a diferentes tipos de ativismo político. Então, é essa associação entre espaço, política e organização que eu estou interessada em ver. Bom, eu não sei o quanto a história... Eu posso assumir que a história das periferias é conhecida por todos? Ou não? Mais ou menos? Mais um brief rapidinho. Um brief rapidinho? Tem estudantes aqui no segundo ano, no primeiro ano. Tá bom. Porque eu não preciso... Várias das pessoas que estão aqui estudaram as periferias e são responsáveis por ter descrito esse processo com muito detalhe. Mas então, vamos lá. O que são as periferias? As periferias de São Paulo são o produto do processo pelo qual os trabalhadores urbanizaram eles mesmos a cidade. Então, eu acho que é aí que começou tudo. Os trabalhadores que vieram para São Paulo no boom de crescimento da cidade, a partir dos anos 40, não encontraram espaços para viver no que era a moradia construída na cidade, já é insuficiente. E a solução para a moradia dos trabalhadores foi o que a gente chamou de urbanização periférica. As pessoas compravam um lote, em geral, muito barato, no meio do mato, como eles diziam. Então, se construíam estradas, algumas vezes não asfaltadas, para os ônibus chegarem até lá. E as pessoas passavam décadas, literalmente, construindo as suas casas e transformando as suas casas, no que a gente chama de autoconstrução. Então, esse processo que eu chamo de urbanização periférica e que foi descrito por várias das pessoas nessa sala, inclusive, enfim, a Raquel é uma das pessoas que descreveu esse processo, ele tem três características principais que eu gostaria de chamar a atenção. Não vou descrever ele de novo, mas ele tem três características que eu acho importante da gente reter e porque também é um processo pelo qual os trabalhadores constroem suas casas e urbanizam a cidade em várias partes do que hoje a gente chama o sul global. Quer dizer, isso aqui acontece em São Paulo, como acontece em vários lugares da África e da Ásia e tem, de maneiras muito semelhantes, é muito semelhante na Turquia, que é um caso interessante porque, hoje em dia, tem manifestações muito parecidas com as que tem aqui. Então, em todos esses lugares, existe um processo de urbanização periférica que, basicamente, tem três características. A primeira é uma certa temporalidade, é um processo de longa duração. E é um processo onde você nunca... Porque ele demora muito para acontecer, o espaço é sempre muito precário, porque tudo está sempre sendo feito. Então, você não compra uma casa pronta, você compra um pedaço de terra onde você, um dia, vai ter uma casa. Então, você... e isso acontece em duas ou três décadas. Então, você sempre... você tem... a precariedade do espaço é característica e a característica disso é uma coisa que está sempre para acontecer, está sempre para acabar e, em geral, demora muito para acabar. E quando é que acaba? Então, se você olha para os espaços das periferias, eles estão sempre... são espaços muito heterogêneos. E a maneira... e a completude das habitações tem a ver com a idade delas. E, em geral, quanto mais velho, mais completo, quanto mais novo, mais precário. E isso também tem uma outra característica que é interessante do ponto de vista metodológico para quem vai estudar as periferias, que é o seguinte. Quando você completa uma área... E daí eu tenho que dizer que não é só as casas que vão sendo feitas, é que o espaço vai sendo urbanizado também. Então, você vai construindo as casas, mas você vai... daí o asfalto chega, chega a iluminação, a água, tal, não sei o quê. Então, você urbaniza o espaço ao mesmo tempo em que você constrói a casa. Então, é esse processo conjunto. Quando isso adianta, quer dizer, quando o bairro é mais velho, quando o espaço é mais velho, ele vai ficando mais caro. Então, ele fica, em geral, ele não fica... não é mais... as pessoas mais pobres não têm mais condições de entrar nas áreas que estão melhores. Então, é um processo que vai se deslocando. Então, uma área fica melhor, ela fica... não é mais possível os trabalhadores mais pobres irem para aí, então a periferia se desloca. Então, a periferia vai sempre se deslocando. Então, para você entender a periferia, você tem que entender esse deslocamento espacial dela e entender essa temporalidade e esse processo de melhora, porque é um processo de melhora, mas, ao mesmo tempo, essa melhora não significa que todas as periferias melhoram. Você melhora um pedaço aqui e daí você desloca a precariedade para lá. Bom, tem questões interessantes, metodológicas, de como você estuda a reprodução da desigualdade, porque você tem que entender esse deslocamento horizontal no espaço. Não adianta você entender a história de um lugar, porque a história de um lugar é linear, mas, então, mostra a melhora. Mas, para você entender a precariedade, você tem que se deslocar no espaço. Bom, essa é a primeira característica. A segunda é o que eu chamo de que todo esse processo funciona na base de relações transversais com as lógicas oficiais. As lógicas oficiais, sendo elas as da lei, as da regulação da cidade, em geral, do mercado de trabalho capitalista. As periferias nunca são, e não é só aqui, em qualquer lugar, elas nunca são totalmente legais, elas nunca são totalmente formais, elas nunca são totalmente reguladas e o mercado de trabalho nunca é totalmente formal. Mas não quer dizer que seja ilegal ou informal ou não regulado completamente. É sempre um processo de negociação e é sempre um processo de instabilidade. E que, então, por exemplo, você legalizar uma área significa melhorar ela. Mas, se você aceitar a ilegalidade ou a irregularidade, pode ser a condição para você virar um morador da periferia. Então, você vai negociando essas e você vai navegando entre essas diferentes lógicas e não dá para descrever as periferias como sendo tudo ilegal, tudo irregular, tudo informal. Na verdade, o que você tem que ver é como essas precariedades e irregularidades vão sendo negociadas na medida do tempo. E, finalmente, a terceira característica é que esse processo de construção da cidade, que é um processo que exige um grande engajamento das pessoas na produção do espaço urbano, ele, em geral, é um processo que gera grande politização. As pessoas que constroem suas casas e que investem na construção dos seus espaços, em geral, ficam muito politizadas no seu engajamento com a cidade. E, aqui, no nosso caso, isso foi muito evidente a partir do caso dos movimentos sociais nos anos 70 e 80, quando ficou claro que era o fato de você ser um autoconstrutor que, na verdade, gerou uma grande politização que acabou sendo um dos processos fundamentais para a democratização do país em geral e, também, para a transformação da maneira pela qual se faziam planejamento e políticas públicas e legislação. A partir dos movimentos sociais e a partir de processos que foram gerados a partir daí, como, por exemplo, o movimento de reforma urbana ou as experimentações com prefeituras do PT ou diferentes tipos de intervenção local, você foi criando uma cultura de experimentação com a construção do espaço e com a melhoria do espaço e com a melhoria das funções da cidade e com a democratização, porque os processos dos experimentos em geral eram experimentos democráticos. Então, você tem aí uma certa temporalidade, você tem uma malhabilidade nas relações com as lógicas oficiais e você tem um grande processo de politização que, em geral, faz parte da formação desses espaços. E aqui, no caso do Brasil, foi muito claro, os movimentos sociais foram muito importantes na transformação dos espaços. Então, o que acontece? Com esse processo de urbanização periférica, ainda está acontecendo. Ele começou nos anos 40 e eu acho que ele ainda está acontecendo. Agora, a maneira pela qual ele foi acontecendo gerou diferentes momentos na história da segregação da cidade. Então, por exemplo, de 1940 a 70, você acabou criando uma cidade que, em 1970, era claramente segregada entre um centro e as periferias. Em 1970, quando vários estudos começaram a ser feitos sobre as periferias e o que fez com que a gente fosse estudar as periferias foi, sobretudo, a politização dos moradores das periferias que chamaram a atenção do que estava acontecendo lá. Então, quando nos anos 70 se começou a estudar as periferias, o que foi que aconteceu? E, a partir daqui, eu vou sempre ressaltar o seguinte. Um processo que acontece nas periferias e a maneira pela qual a gente estuda ela. Porque eu acho que é importante a gente perceber isso. Quando nós fomos estudar as periferias nos anos 70, o que a gente descobriu? Que era quase um caso típico de segregação do centro e periferia. Qualquer indicador social que a gente pegasse era bom no centro e ia piorando à medida que você ia indo para as periferias. Então, tudo, pode ser. Qualquer indicador que você quisesse. E, no final dos anos 70, a Secretaria de Planjamento do Estado, o SEAD, várias empresas que estavam estudando, que tinham os dados, construíram, indicadores construíram, primeiro, as áreas homogêneas da cidade de São Paulo. E era tudo óbvio. Quer dizer, era o centro, era bom, tinha boa infraestrutura, tinha índices de mortalidade infantil baixo, de saúde alta, etc, etc. E você ia indo para a periferia, na zona intermediária era mais ou menos, e daí, quanto mais longe você ia, você pior ficava. Bom, esse padrão ficou cristalizado na cabeça das pessoas. Mas, nos anos 70, quando isso foi descrito, ele já estava começando a mudar. E foram, sobretudo, os movimentos sociais que provocaram uma mudança muito grande nesse padrão. Hoje em dia, qualquer um de nós aqui, e eu sei que tem várias pessoas nessa sala que estão fazendo isso, o Renato é um deles, se você for olhar os dados do Censo, os dados das PNADs, e você for tentar descrever as áreas da cidade, você vai ter que construir modelos bem mais sofisticados se você quiser descrever o que está acontecendo. Não dá para dizer que São Paulo tem um centro e várias periferias. Porque toda a dinâmica espacial e social ficou muito mais complexa. Qual foram os fatores? Tiveram vários fatores que fizeram que isso ficasse mais complexo. Mas, um, tem dois tipos de fatores que eu acho que foram especialmente importantes para mudar a cidade entre os anos 70, final dos anos 70 e os anos 90. O primeiro foram os movimentos sociais. Por quê? Porque os movimentos sociais, na abertura democrática, eles forçaram o Estado a investir nas periferias. Então, foi, à medida que o país foi democratizando, todas as pessoas que foram sendo eleitas, que viraram governadores, prefeitos e tal, descobriram que eles tinham que fazer alguma coisa para as periferias. Houve um aumento nos anos 80 em que o Brasil era o maior emprestador do VIDE para um projeto de infraestrutura urbana. Tiveram investimentos maciços aqui, tanto em esgoto como em instalação de energia elétrica, em asfalto e tudo. Então, se você olha a periferia, mesmo em meados dos anos 80, ela já é totalmente diferente do que ela era no começo dos anos 70. Então, ela foi melhorando. Hoje, a periferia de São Paulo, se você compara, por exemplo, os dados de asfalto, luz, água, esgoto de São Paulo com cidades na Índia, por exemplo, é incomparável. Quer dizer, aqui é urbanizado, é a qualidade de espaço urbano das periferias brasileiras, não se compara com a qualidade do espaço urbano nas periferias da África ou de vários partos da Ásia. Se compara com as da Turquia, Istambul teve um processo muito semelhante, então, as áreas autoconstruídas de Istambul são muito parecidas com as daqui, embora elas sejam bem mais centrais com as daqui. Mas, enfim, os próprios movimentos sociais geraram um processo de investimento nas periferias que transformou a qualidade do espaço urbano. então já não dá mais para descrever, já não bate mais aquela história de que os indicadores são ruins nas periferias. Bom, e além disso, obviamente, os movimentos sociais incluíram as periferias no centro do debate político, então teve uma inclusão muito grande, você não pode falar de exclusão do mesmo jeito que você falava antes, não podia falar até, por exemplo, quando foi escrito aquele livro Crescimento e Pobreza, que foi publicado em 1975, foi um livro super marcante porque descreveu essa total disparidade, dicotomia entre o centro e o centro periferia. Então, não tem mais essa dicotomia, ela foi sendo desfeita à medida que a cidade foi progredindo. Mas, também, ela foi sendo desfeita por um outro processo que daí teve que, daí esse afetou muitíssimo as periferias de um jeito que eu já vou falar, que foi a questão do aumento da violência e do crime violento que ocorreu a partir, sobretudo, de 1984 e que causou vários tipos de processo. Ele causou um êxodo das clamadas médias do centro urbanizado de São Paulo, foi a primeira vez que você teve emigração dos bairros consolidados e dos bairros bons de São Paulo. Entre os anos 80 e os anos 2000, quase todos os bairros centrais de São Paulo perderam população. A classe média mudou. A classe média foi para fora, ela foi para outras áreas da região metropolitana e ela foi para bairros que antes eram considerados mais ou menos periféricos, como, por exemplo, a área que vai Jardim, Andrade, Morumbi, mais para o sul do oeste. Então, na medida em que você construiu enclaves fortificados nessas áreas que eram mais ou menos próximas das periferias, você criou aquele espaço que as pessoas adoram explorar, que é aquela foto do Morumbi que tem a favela de um lado e o apartamento com piscina, cada um andar por outro, que virou uma foto icônica. Mas que é uma foto icônica não das periferias, porque as periferias nunca tiveram apartamento com piscina. É uma foto icônica do novo padrão de desigualdade que foi se formando nesse período. Bom, o aumento da violência afetou muitíssimo as periferias. Se a gente olha para as estatísticas de violência e, sobretudo, de homicídio, a gente vai ver que, a partir de meados dos anos 80, o índice de homicídio foi aumentando imensamente e foi aumentando sobretudo nas periferias. Então, se você tinha um índice de 14 por 100 mil no começo dos anos 80, índice de homicídios em São Paulo, esse índice foi subindo e ele chegou a 57,3 no ano 2000. Ele subiu consistentemente todos os anos da década de 90 e, enquanto isso é a média da cidade, 57,3, em bairros das periferias, ele era bem acima de 100, chegava a 150 por 100 mil, que é um nível de guerra civil, mais ou menos, é um nível altíssimo de homicídio. Quem são as pessoas que morrem por homicídio em São Paulo? Tanto antes quanto agora, a maioria, 95% das vítimas de homicídio são homens, a maioria deles são jovens e uma grande proporção deles são negros. Então, as vítimas, as grandes vítimas da violência e do homicídio de São Paulo eram moradores jovens das periferias, sobretudo homens. Esse fator marcou profundamente a vida das periferias e mudou a dinâmica das periferias. Essas mortes eram associadas em alguma medida, em boa medida, à introdução do tráfico de drogas nas periferias, mas era também um nível de morte que ocorria, como dizem as pessoas de lá mesmo que se falaram, escreveram sobre isso, era um patricídio, eram as pessoas se matando entre si. Quer dizer, tinha uma violência da polícia que continua tendo até hoje, que em alguns momentos nos anos 80 em 90 foi altíssima. A gente teve anos em São Paulo que a polícia matou mais de mil pessoas, o que é basicamente inacreditável. Se a gente pensar que uma cidade como Los Angeles tem 500 homicídios por ano, a polícia de São Paulo mata mais de mil num ano, isso é quase inacreditável. Mas o que acontece é que várias dessas mortes eram mortes em brigas entre manos, como eles dizem. era um processo de patricídio. A presença da morte e da violência nas periferias criou um dos primeiros movimentos culturais das periferias depois dos movimentos sociais. Os movimentos sociais mais ou menos desapareceram a partir do... desapareceram não, mas diminuíram muito a partir dos anos 80. e nos anos 90 você começou a ter outro tipo de produção ou de organização e de produção cultural na periferia. O primeiro desses movimentos foi o hip-hop. O hip-hop começou a ser articulado no começo dos anos 90 nas periferias e ele foi fundamental para... o hip-hop quando começou o tema central sempre foi a violência à morte. Era a violência à morte e a percepção da polícia, mas o que ele... basicamente o que ele elaborava era pensar a violência e um dos slogans do hip-hop e das organizações que eles criaram é que o hip-hop salva. Então, era a ideia que se você entrasse no hip-hop você podia escapar da droga ou iria te oferecer pelo menos algum tipo de alternativa ao mundo da reprodução dessa violência entre irmãos que era o que estava acontecendo na periferia. Bom, o hip-hop foi importante por quê? Não só porque ele criou um espaço para a participação dos jovens e nessa época era uma época de alto desemprego e de começo da dissolução do quê? cultura do trabalho que tinha ancorado a primeira periferia e os movimentos sociais. Toda a primeira periferia e os movimentos sociais se articularam com base na dignidade do trabalho e do trabalhador. Quem fazia movimento social se identificava como trabalhador. Quando você tem um alto desemprego e sobretudo o desemprego de jovens e você tem uma reestruturação econômica que desestrutura aquele mundo do trabalho a subjetividade masculina dos jovens na periferia ficou meio sem ter onde pisar. E o hip-hop foi o primeiro movimento eu acho que ofereceu uma rearticulação ofereceu uma outra visão e uma visão alternativa para esses jovens. E ao mesmo tempo que ele fez isso ele ressignificou e redescreveu a periferia. A periferia anterior dos movimentos sociais era uma periferia de pessoas que trabalhavam que se esforçavam que construíam sua casa que eram empreendedoras e que tinham a dignidade do trabalho. A descrição da periferia que aparece no hip-hop é completamente diferente. Se eu diria que nos movimentos sociais e na periferia anterior havia uma descrição utópica que tinha um certo heroísmo na ideia de construir a cidade de construir a casa e uma utopia de melhora uma crença no progresso a visão que o hip-hop é completamente distópica. A periferia descrita pelo rap não tem nada a ver com a periferia descrita pelos movimentos sociais. Então como é que o rap descreveu a periferia? Primeiro em quantos movimentos sociais diziam que eles eram parte da cidade que eles queriam ser integrados na cidade eles queriam os mesmos tipos de benefícios que existiam no resto da cidade o rap abandonou essa ideia ele nem passou por aí ele dizia o seguinte a periferia é um mundo à parte e a ideia que ele elaborou e aí é o seguinte nós não estamos falando de movimentos organizados ideológicos partidos políticos nada nós estamos falando o que? de produção artística e cultural onde o meu material de análise aqui não são panfletos mas são raps quer dizer é música o que acontece na fala dos rappers ou que está pintado nos grafites e tal então a periferia é um mundo à parte daí você tem aquela frase famosa dos racionais que todo mundo repete que o mundo é diferente da ponte pra cá então o que o rap fez foi descrever essa oposição entre o outro lado da ponte e a ponte pra cá que foi feita de uma maneira muito enfim essa elaboração dos dois lados da ponte foi feita de uma maneira bruta era assim é como se você enquanto as periferias ficavam cada vez mais complexas o rap eliminou toda a complexidade disse assim só tem um lado lado da ponte lado de cada ponte o lado de lado da ponte o que você tem você tem os brancos os playboys as minas que em geral são descritas mais ou menos como putas você tem ostentação desperdício e daí tem enfim eu adoro citar tem várias frases dos raps que são capazes de captar a desigualdade de uma maneira fantástica então por exemplo quando você descreve tudo isso daí de repente você diz olha o pretinho vendo tudo do lado de fora ele apenas sonha através do muro então era esse mundo que tinha a exclusão mas era uma exclusão invisível que o pretinho ficava vendo tudo do lado de fora do outro lado o lado da periferia é descrito de uma maneira completamente distópica é um espaço de desespero então o que é a periferia no rap ela é violenta feia suja poluída um mundo de mães solteiras e pais alcoólatras de mulheres traidoras e de morte entre irmãos um mundo e aqui é outra citação onde morreu um fator malandragem de verdade ao viver que é também outra eu vou citar vários raps dos racionais aqui bom quanto mais o rap elaborava essa dicotomia entre os dois lados da ponte mais eles transformavam as periferias numa coisa singular então eles nunca falam eu estou falando sempre as periferias porque eu quero enfatizar a complexidade mas no rap virou a periferia que era um símbolo homogenizado era um símbolo singular do que? de precariedade de violência de desigualdade que ignorava completamente a diversidade e as modificações e o processo de ascensão social que vinha acontecendo nas periferias então quer dizer o que eu quero enfatizar é o seguinte que o rap criou um imaginário e uma narrativa da periferia que não a descrevia na maioria dos seus aspectos sócio-espaciais mas que obviamente a representava para no cotidiano dos jovens sobrevindo homens porque muito pouca mulher no rap que habitavam aqueles espaços e foi ele tem uma geração inteira de jovens nas periferias que cresceram a partir dos anos 90 que interpreta a periferia a partir desse imaginário do rap então que é esse imaginário dicotômico distópico e simplificador mas extremamente poderoso sobretudo porque ele tem uma crítica feroz tanto a diferença de classe quanto ao racismo e que então representa e passou a ser o imaginário passou a ser o repertório com o qual os moradores das periferias passaram a se pensar nos anos 90 bom esse repertório esse imaginário articulado pelo rap nos anos 90 se transformou no repertório de outros gêneros artísticos nas periferias a partir de então um dos mais evidentes é o que se chama de literatura marginal que é um estilo de literatura que a pessoa mais significativa é o Ferrez que elaborou ainda outras ressignificações das periferias porque o Ferrez e daí as pessoas a partir do Ferrez e várias outras eles passaram a criar uma cadeia de sinônimos e que periferia virou sinônimo do que? virou sinônimo de senzala de gueto e de favela então você passou a ter a diferença entre a favela e a periferia que sempre tinha sido claramente mantida inclusive pelos movimentos sociais foi desfeita a partir de um certo momento então você passou a não só a dizer que toda a periferia era favela e daí tem gente que vem aqui e repete o Mike Davis entrou nessa direto ele repetiu no planeta das favelas não só aqui mas no mundo inteiro ele não vê diferenças ele não vê a diversidade entre as áreas só vê a homogeneização para o pior que é a homogeneização por baixo a homogeneização e que o denominador comum é a precariedade é a pobreza então então isso foi uma das coisas que quer dizer daí você passou a ter vários gêneros de produção cultural na periferia que se apropriaram desse imaginário e que o reproduziram e estão reproduzindo até hoje então enfim não adianta você discutir com o Ferreira e dizer que a que a periferia é heterogênea ele não está nem um pouco interessado nesse assunto o que ele está interessado em dizer é que existe uma grande desigualdade de classes existe racismo e ele está daquele lado de lá e nós estamos do lado de cá eu acho que é interessante ver também além desse imaginário distópico tanto o hip hop quanto a literatura marginal e depois outros estilos que eu vou falar daqui a pouco eles criaram um certo tipo de voz um certo tipo de sujeito político para falar das periferias enquanto os movimentos sociais tinham falado como cidadãos como trabalhadores e como pessoas que tinham direitos e tinham sempre enfatizado a dignidade dos lugares onde eles falavam então você falava você era um trabalhador você tinha dignidade do trabalho você exigia respeito e você tinha direitos e você era um cidadão bom a voz que esses outros movimentos articulam é completamente diferente basicamente não tem nenhuma não tem nenhum lugar positivo de onde você fala tem uma grande horizontalidade porque daí todo mundo é humano então não tem um não é melhor que o outro e se enfatiza muito essa ideia de que nós somos todos humanos mas a voz ela é uma voz que fala a partir do lugar do preconceito então não é que você você fala a partir do estigma então você fala como preto não como negro que é o termo politizado do movimento negro se chama de negão de preto você fala se você tem que nomear o seu grupo do qual você faz parte por exemplo aos grupos de pichação todos tem um nome se vocês forem ver os nomes eles chamam os mais sujos os imundos os energúmenos os piores o vício todo mundo se nomeia a partir do preconceito então é essa construção de uma voz em que você vai falar da perspectiva do preconceito você vai afirmar os estereótipos e você vai fazer o exercício de chocar os outros falando a partir daí então quando os racionais dizem eu vim pra sabotar seu raciocínio é exatamente isso que eles estão fazendo e não é só quer dizer não são só os racionais é todo mundo a sabotagem vem e você nunca dá espaço pra ser tratado como como incluído você está sempre marcando que você está de fora que você é aquele que é vítima do racismo você é vítima da violência policial você é o pobre você é o que mora no lugar ruim então você não não tem nenhuma figura positiva nessa em todos esses em toda essa produção cultural todos os personagens da literatura marginal são maus e as mulheres piores ainda eu não vou nem entrar nesse assunto aqui porque eu já escrevi outro texto só sobre isso mas você você está sempre enfatizando que você não pertence que você está do outro lado e que você não vai e que a negociação do seu pertencimento vai ser uma negociação muito difícil e eu acho que isso é uma coisa que é o que a gente tem que levar que está em conta hoje em dia e que ainda está muito presente então o que a única inclusão que ocorre nesse imaginário é quando você toma de assalto quer dizer você não vai você não vai ter você não tem direito a nada se você quiser alguma coisa você vai ter que conseguir na marra então você não vai ter visibilidade na cidade o único jeito que você vai ter de pertencer ao espaço público da cidade é fichando então não vão te aceitar você vai ter que escrever lá ter um nome que vai ser energúmeno ou sujo ou não sei o que e é isso que os fichadores ficham eles ficham o nome do grupo e o pseudônimo deles e não é deles só é de um mesmo grupo de pessoas ficha a mesma palavra enfim eu não vou ter tempo de entrar muito por aí mas então o que você tem é mais ou menos é uma constante tensão porque é uma recusa de ser tratado no espaço da dignidade você tem eles sempre estão forçando você a olhá-los do ponto de vista do estigma e o que cria uma situação bastante desconfortável e bastante agressiva bom uma eu acho que nos anos 2000 vai ter uma boa mudança no universo cultural da periferia no mundo de democracia de ONGs de um relativo acesso a educação e de uma crescente disponibilidade de tecnologias de comunicação eles carregam celulares eles têm acesso à internet enquanto obviamente os seus pais eram quase analfabetos ou analfabetos tinham uma educação extremamente rudimentar cresceram sobre a censura da ditadura militar quase nunca tiveram acesso a telefone porque a linha de telefone fixo nunca chegou na periferia e eles passaram boa parte das suas vidas sem eletricidade de asfalto então essa nova geração cresceu no asfalto com a infraestrutura urbana e com as tecnologias de comunicação eles são pobres eu não estou dizendo que eles não são mas a pobreza das periferias dos anos 70 é totalmente diferente da pobreza dos 2010 e apesar da pobreza essas pessoas são pulgadas em circuitos globalizados de produção cultural cujos estilos eles reinterpretam e adotam como hip hop e no mercado de consumo igualmente globalizado em expansão se os pais deles tinham um grande projeto de consumo que era a casa própria e que era um projeto de consumo coletivo esses jovens não tem mais esse projeto de consumo coletivo eles ou acham que a casa própria é impossível ou que não vale a pena e eles tem vários projetos de consumo individual então você quebrou você mudou a maneira pela qual você consome e você consome o que? você consome estilos você consome roupas você consome o equipamento que você precisa para produzir as suas para ficar pulgado ou para produzir a sua produção cultural e você e no máximo você consome o carro que é a grande nova introdução no mercado de consumo o que aconteceu nesse processo todo é que a identidade de trabalhador acabou quer dizer nenhum desses jovens do hip hop se descreve como trabalhador então a subjetividade política que antes tinha sido ancorada na ideia do trabalhador só permanece na cabeça dos mais velhos esses jovens eu tenho centenas de entrevistas com jovens nenhum me diz que é trabalhador quer dizer não é por aí a identidade deles vai sendo construída de outras maneiras não é que eles dizem eu sou um consumidor não mas enfim eu sou uma pessoa enfim eu sou alguém que está indo atrás de uma carreira as carreiras em geral quem percebe são mais as mulheres e elas vão todas para educação para o jornalismo são várias carreiras que elas chamam de multiplicadoras e os homens estão sobretudo investidos em entrar nesse mundo da produção cultural bom o que aconteceu nos anos 2000 que mudou o cenário que eu acabei de falar e que nos traz para onde nós estamos hoje várias coisas mudaram nos anos 2000 a primeira foi que o crime baixou então você vai os bairros em que você tinha grande a violência baixou então a violência foi de 57.3 por 100 mil os homicídios foi de 57.3 em 2000 para 25.62 caiu pela metade porque é 2005 e caiu para 11.48 em 2010 e agora continua perto disso então é uma queda radical nos homicídios isso mudou o cotidiano das periferias várias pessoas me descrevem claramente como é claro que a periferia ainda tem muita violência policial ainda tem muita morte mas a morte deixou de ser o assunto principal das periferias é possível você circular é possível você andar sem que você tenha que lidar com a presença da morte do mesmo jeito que você lidava antes isso é fundamental entende quer dizer muda a qualidade de vida você não tem que estar tropeçando em difunto quando você está indo pegar o ônibus e onde o homicídio cresceu mais diminuiu mais foi exatamente nos bairros onde você teve maior ativismo ninguém sabe explicar direito porque caiu tanto o homicídio eu trabalho com o pessoal do NERVE a gente tem longas discussões ninguém tem uma boa explicação mas tem o fato de que os bairros de grande ativismo decaíam muitíssimo então por exemplo no Jardim Ângela que é perto da zona tanto do Racional quanto do Ferrez onde teve muitas posses do hip hop a taxa de homicídios baixou de 110 em 2001 para 19 em 2007 em 6 anos baixou de 110 para 19 é radical isso e eu acho que isso é um fato fundamental das mudanças que ocorreram na periferia uma cidade que se mata menos é uma cidade que é mais viável circular e eu acho que embora eu não possa provar isso com dados eu acho que se pode especular que a queda dos homicídios está associada a maior circulação pela cidade e a um novo tipo de produção cultural e intervenções artísticas que começaram a explodir a partir dos anos 2000 claro de produção cultural na periferia hoje qual seria a primeira coisa que vem na cabeça independente produção independente produção independente mas produção independente do que? de grandes empresas ou de qualquer de qualquer outro não sei dizer empresários principalmente a produção musical a gente sempre ouve muito dizer que é independente que as pessoas os artistas fazem por si não precisam de grandes grandes financiadores grandes coisas do tipo a produção sempre muito coletiva e muito independente exatamente as palavras são certas independente é coletivo e envolve vários gêneros quer dizer produção musical como você falou mas além de produção de música tem produção de teatro tem produção de dança e tem os saraus que é um grande espaço de articulação cultural da periferia então hoje em dia a periferia borbulha de todos os tipos de atividade cultural o que não não existia antes e não só isso quer dizer você tem uma efervescência de produção cultural mas você tem também a ressignificação do que é o papel dessa produção cultural no espaço da periferia a periferia acaba sendo ressignificada outra vez por essa produção eu não tenho tempo de entrar em todos os detalhes disso mas então eu vou dar um exemplo que é de uma pessoa equivalente aos racionais em termos de produção cultural na zona sul que é o Sérgio Vaz que é o fundador da Cooperifa que é um dos grandes saraus de São Paulo então o que o Sérgio Vaz então ele apesar dele ser amigo dos racionais de ter uma relação com eles o imaginário que ele articula e que é o imaginário que circula nos saraus hoje em dia eu diria é muito diferente então eu vou te dar um exemplo então por exemplo Sérgio Vaz encontra com você ele te dá um cartão postal ele imprime frases poesias em cartão postal e te dá um cartão postal um dos cartões postais que ele te dá diz assim enquanto eles capitalizam a realidade eu socializo meus sonhos então já vem a ideia de sonhos e vem a ideia de socializar os sonhos um outro cartão postal tem um poema que pra mim é super interessante que chama Vingança Vingança é o que causava morte na periferia até então quer dizer porque eram feudos entre manos que eram responsáveis pelo altíssimo índice de homicídio a vingança do Sérgio Vaz é a seguinte a vingança tem seu lado bom se usada como convém por exemplo se alguém disser que te ama ving-se dele ame também nada a ver certo quer dizer não tem nada a ver com o imaginário do 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 rap e aqui a última citação do Sérgio Vaz que eu vou ler porque eu acho que é super interessante porque é a ressignificação da violência nos anos 2000 e nesse novo ambiente de produção cultural e isso aqui é um texto dele que está num livro dele que foi publicado naquela coletânea da Heloísa Buarque de Holanda que se chama Cooperiva a periferia nunca uma uma já está tão viciada que apesar de tudo todos querem ir para as universidades viu quem mandou esconder ela da gente agora a gente quer tudo de uma vez não não é Alice nos Países das Maravilhas mas também não é o inferno de Dante é só o milagre da poesia bom os tempos mudaram os tempos mudaram o repertório o imaginário vem mudando e o que nessa periferia e nesses anos menos violentos os temas da produção cultural se diversificaram e além do que eu acho que mudou a formulação da ideia do qual é o lugar do futuro da produção cultural da cidade então na concepção desses novos produtores culturais a nova o futuro cultural da cidade vai virar da periferia e vai se expandir pela cidade então e aqui está a última citação do Sérgio Vargas na fábrica onde nasceu Cooperiva e onde eu também renasci eu descobri uma outra coisa muito importante na minha vida se a gente quisesse realmente alguma coisa era só pegar porque tudo era nosso o centro ainda que discretamente começava a mudar de lugar e o que eu acho que aconteceu a partir dos anos 2000 foi que de fato a relação entre os centros e as periferias começou a ser deslocada e ela começou a ser ressignificada então eu vou dar dois exemplos de como começou a mudar muito essa reorganização que é uma reorganização geográfica e sociocultural da cidade que está mais complexa do que nunca e que portanto não dá para ser descrita de maneira centro-periferia mas vai mudando de um jeito que os cidadãos estão envolvidos nesse processo de modos novos e bastante inesperados primeiro mudou a ação do Estado e eu acho que hoje em dia não dá para entender a produção cultural e periferia sem reação do Estado porque a grande parte da produção cultural e periferia é financiada por editais pelo Estado então o Estado interviu de duas maneiras primeiro melhorou a infraestrutura teve obviamente você começa a construir céu e centro cultural nas periferias você vai mudando a infraestrutura de um modo muito importante então mudou a infraestrutura e depois entrou o programa VAI que eu acho que quietamente está fazendo uma revolução o VAI já investiu vocês sabem o que é o VAI? não aham eu pensei que todo mundo sabia o VAI é um programa que é um programa da prefeitura da Secretaria de Cultura mas na verdade é uma lei que foi aprovada em 2002 é uma lei que destina uma boa não fiz nada destina uma boa quantidade de recursos para o financiamento de atividades culturais na periferia então o que o VAI diz é o seguinte que você vai financiar jovens eu acho que entre 14 e 29 anos então você só vai financiar jovens especialmente se eles foram jovens sem recursos quer dizer você tem que mostrar que você tem uma história de falta de recurso e o que ele vai financiar são projetos culturais são projetos artísticos em geral então o que você vai? você vai para o VAI e você diz o que? eu quero fazer um CD eu quero escrever publicar o meu livro de poesia eu quero fazer uma peça de teatro eu quero fazer um grupo de capoeira eu quero fazer um projeto de história oral são os projetos mais variados nos primeiros oito anos do VAIS quer dizer entre 2003 e 2011 o VAIS recebeu mais de 7 mil propostas e financiou mil então esse financiamento vai em redor vai de 12 mil a 25 mil reais é muito substantivo para as pessoas que basicamente não vivem com quase nada então você tem essa intervenção tem várias pessoas que já disseram que não dá para entender mais da produção cultural sem entender o VAI porque você começa a tornar possível para essas pessoas produzir e produzir e o que o VAI faz é o seguinte ele não censura muito a qualidade inicial ele julga os projetos porque se ele recebeu 7 mil e só pode financiar mil e o total de dinheiro que o VAI gastou em oito anos é 20 milhões de reais não é pouca coisa é bastante dinheiro então e eles o que eles ensinam eles têm uma assessoria que ensina essas pessoas a serem produtores culturais então ensina as pessoas a fazerem planilha de custos as pessoas têm que prestar contas a cada dois meses se não prestar contas não recebe a próxima parcela e eles entram em contatos têm redes de produtores pessoas que têm dinheiro do VAI e que começam a se organizar em redes então e daí os pontos de cultura também entram nesse cenário então o que você começa a ter você começa a ter a possibilidade da produção a possibilidade da formação de rede e a possibilidade de circulação pela cidade nos anos 2000 a produção cultural saiu das periferias então se antes você ficava do lado de lá da ponte e você se recusava a sair do outro lado da ponte as formas dominantes de produção cultural da periferia nos anos 2000 não é o rap mais é o que? é a pichação é o grafite é o skatismo é o parkour são todas e é o motociclismo que está associado muito a pichação são todas formas são todas formas em que você intervém em toda a cidade não só mais nas periferias então você difunde por isso que o Sérgio vai estar dizendo discretamente o centro começou a ser deslocado porque você vem e você começa a circular pela cidade então não foi por acaso que eu pedi para o Renato colocar aquele o cartaz com uma imagem que é uma imagem que foi feita pelo movimento passe livre em 2009 mas que tem essa frase absolutamente genial que é a frase que a catraca livre usa na sua página na internet que a cidade só existe para quem pode se movimentar por ela eu acho que a questão da circulação e dessa apropriação da cidade é o cerne das novas produções culturais e do que está transformando o espaço público de São Paulo que a medida em que você passa a circular a medida em que você passa a produzir cultura que é visível no centro a medida em que você força sua presença porque realmente é forçada a ação por exemplo que eu acho que a forma mais visível de todas é forçada a gente enfim é transgressiva e é forçada a gente tem que viver com ela e é onipresente na cidade depois então da cidade limpa foi a festa você tirou todos ao nosso ou sobrou de estação então você tem uma nova você tem uma nova visibilidade da produção cultural que vem a partir das periferias e que vai ocupando todos os espaços da cidade e transformando a qualidade do espaço público então o que é fundamental para entender aí nessa transformação do espaço público essas produções que deslocam o centro elas são todas produções de autorrepresentação então o que acontece você tem a formulação de visões da cidade da periferia de quem somos nós e tal que são independentes das nossas produções isso não acontecia com os movimentos sociais os movimentos sociais não publicavam livros os movimentos sociais não produziam CDs não produziam vídeos sobre eles mesmos quando se havia livro e CD e vídeo eram nós que fazíamos sobre eles agora isso mudou radicalmente então qualquer pessoa faz vídeo qualquer pessoa faz CD e as tecnologias de comunicação tornaram isso possível todo mundo põe o que quer no Facebook todo mundo é seguido por milhares de pessoas e por exemplo alguns dos fichadores eles são tem sei lá milhares de seguidores então quando eles repercutem alguma coisa você está repercutindo para a galera inteira então por exemplo se um cara um fichador famoso que tem 10 mil seguidores no Facebook posta lá um negócio mostrada um negócio aí para manifestação já tarde você já tem enfim você está ou o negócio é prestar atenção nisso daqui ou você é contra aquilo ali você tem a possibilidade de circular informação de circular a informação sobre atividades uma das coisas que a minha pesquisa mostra que a pesquisa de várias outras pessoas mostra é o seguinte que quem participa de qualquer movimento cultural anda muito mais pela cidade que quem não participa então se você vai mesmo que você só vá assistir o show as pessoas que assistem shows tem um conhecimento maior da cidade uma apropriação maior da cidade do que pessoas que só vão do trabalho para casa para a escola e ficam por aí então você tem um engajamento com a cidade que está mudando você tem uma ressignificação dos espaços da cidade e você tem uma produção independente de representação a partir dos espaços periféricos essa mudança é radical nunca antes teve essa possibilidade de produção de representação e tal tudo isso está complicando não só a visão dos espaços da cidade como o que para mim é fundamental é pensar na qualidade do espaço público muita dessa produção ainda é feita com a ideia de que a com a ideia de que a inclusão é impossível a não ser pela força quer dizer ou a gente picha na porrada ou ninguém vai dar bola para a gente então essa ideia de que você tem que ser agressivo de que você tem que ser um pouco incivilizado é ainda dominante e obviamente ela só vai constituir no primeiro momento uma grande tensão no espaço público eu acho que a questão é qual serão as possibilidades de transformar o caráter do espaço público para que ele fique aberto à circulação mais democrático crie um espaço para todas essas representações e crie um espaço que seja mais diversificado e não baseado na porrada da polícia ou na intolerância negociar os termos da tolerância os termos da aceitação do respeito eu acho que vai ser a grande pauta daqui para frente e não vai ser um diálogo fácil porque vários desprodutores culturais não estão nem aí para o que os outros pensam eles acham que eles vão tomar de assalto os espaços e tudo bem porque não vão ficar esperando as outras pessoas abrirem espaços para eles eles vão tomar o espaço e eu acho que a gente poder pensar o que vai ser essa tomada de espaço eu acho que uma das coisas que já acabou e que eu acho interessante pensar é que enquanto você tinha uma cidade muito segregada por grandes distâncias e cada um ficava nos seus espaços a questão da atenção de classe foi mais ou menos que posta de lado então enquanto o pessoal da periferia queria que a condição boa da cidade chegasse na periferia mas ficava lá tudo bem você mantinha a distância e você mantinha uma certa separação eu acho que a primeira geração de autoconstrutores trocou a inserção na cidade por uma certa imobilidade no espaço eles aceitaram ser imóveis nas periferias como troca pela sua possibilidade de serem cidadãos da metrópole agora os filhos deles essa nova geração não aceita a imobilidade na periferia então a periferia não é o lugar que vai prendê-los não é o lugar ao qual eles pertencem então é o que diz tanto o Sérgio Vaz quanto essa frase do movimento do espaço livre quer dizer eu quero a gente é só pegar eu quero tudo ou a cidade só existe para quem pode se movimentar por ela então por que que eu acho que o tema da circulação é fundamental por milhões de razões uma delas é porque hoje é um grande tema do planejamento urbano é como você vai fazer circulação São Paulo obviamente não é um exemplo de política de transporte não é um exemplo de política de mobilidade urbana porque hoje quando está todo mundo indo para a bicicleta que está se comprando um carro individual a política não é uma política de transporte público que tenha sido forte o suficiente quanto devia ser então está indo a contramão das grandes tendências mundiais então a circulação é um tema importante por causa disso mas sobretudo eu acho porque é através da mobilidade da circulação que finalmente a gente vai poder ter uma mudança da relação das classes no espaço da cidade quer dizer a periferia as periferias os moradores da periferia já vieram para o centro e eles estão aqui estão querendo negociar o espaço total da cidade e eu acho que é dessa negociação que vai mudar vai ser possível mudar a qualidade do espaço público e nós vamos ter muita imaginação para pensar quais são os tipos de políticas que vão ser feitas que vão permitir essa mobilidade que não é só se deslocar para o trabalho porque isso todo mundo sempre se deslocou para o trabalho mas que vai ser você se deslocar porque é legal se deslocar porque eu quero porque eu quero ir no centro porque eu quero ir passear porque eu quero ir no show etc, etc bom basicamente eu quero concluir com uma reflexão que é o seguinte como ficamos nós cientistas sociais nessa nova configuração acho que a nossa posição aqui é é muito nós não temos que carregar muita atenção do que está acontecendo por várias razões primeiro pelo seguinte porque nós não vamos mais falar pelos outros eles já falam por si nós não temos que falar por ninguém nós temos que dialogar com essa produção esse diálogo vai ser difícil por várias razões uma das quais é porque por exemplo as minhas descrições ou as nossas da configuração sócio-espacial da cidade não coincide com o imaginário que ainda são dominantes então se eu for se eu for falar com os rappers ou com várias pessoas da literatura marginal e tal não adianta eu dizer que as periferias melhoraram que elas são complexas que você nem lembra como era nos anos 70 é claro que não lembra nos anos 70 não tinha nascido mas não adianta quer dizer não adianta matizar quando o repertório dominante é discotômico é distópico então a relação com o que a gente pesquisa e escreve vai ser tensa mas vai ter que existir um dos e um dos espaços quer dizer o que é fazer pesquisa hoje na periferia não é o que é fazer pesquisa nos anos 70 as relações são completamente diferentes as negociações são completamente diferentes e um dos espaços que eu acho que vai ser extremamente importante vai ser a universidade por quê? porque finalmente as pessoas estão chegando na universidade quando eu fui aluna que não tinha na minha classe que eu possa lembrar ninguém que fosse remotamente de um bairro da periferia se vocês forem para a Unifesp ou para a USP Leste ou para várias das universidades privadas na Unifesp de Guarulhos a maioria dos alunos são na periferia a mesma coisa acontece na USP da Zona Leste então você já tem vários espaços acadêmicos onde o que? as pessoas lêem os nossos textos discordam deles abertamente e vão ser nossos alunos então vão ser vão estar ali produzindo trabalhos e vão estar produzindo trabalhos sobre as periferias eu acho que esse é um dos caminhos é claro que nós não vamos ficar só presos à universidade mas eu acho que a inserção nos espaços de produção cultural a inserção na universidade e a cada vez e a ebulição cultural que está acontecendo nas periferias é de onde vai vir espaços para negociação e para transformação se nos eu acho que se nos anos 70 e 80 foram as periferias e as suas carências que criaram grande mobilização política e foi nos espaços das organizações de bairro por exemplo que você teve uma grande organização política hoje eu acho que vai ser no espaço da cultura e da produção cultural que você vai ter a grande ressignificação política posso estar enganada mas enfim é de lá que eu estou vendo as coisas virem e esse espaço é totalmente diferente do agente negociado porque ele não é organizado ele não tem plataforma ele não tem partido mas ele tem uma intensa produção simbólica e a capacidade de disseminar informação em pouquíssimo tempo que é dada pelas novas tecnologias de comunicação então acho que era isso obrigada tchau